Jephi Pocky Aponte o canhão para o vaso de flores Aperte o botão Tá Nossa, que animal Você enlouqueceu Não podemos vender brinquedos que disparam de verdade Foi só pra chamar a sua atenção, Dill É só um protótipo O brinquedo final vai ter munição de tinta Prefiro a munição de verdade Legal Ora, me deixa aqui, garoto Esse é um brinquedo de guerra que o mundo não precisa Isso vai render uma fortuna Pode esquecer Sabe quantas empresas gostariam de pôr a mão nesse brinquedo? Não me ameace Espero que não esteja zangado por causa do pneu, Seno Inter A gente precisa falar de negócio Mas agora? É, o último filme que eu fiz, O Garoto Que Salvou o Mundo, arrecadou 120 milhões de dólares É por isso que você é o porta-voz da brinquedos falando, Skipper As crianças te adoram É, eu sei disso Mas eu tava pensando Ou eu recebo mais grana pra fazer os comerciais Ou eu tô fora Eu acho que devia perguntar a sua mãe o que é um contrato Eu sou o seu dono Ben, tá morto Oi, gente Segurança Você pensou que eu nunca ia descobrir, né? Como é que você entrou aqui? Eu quero o meu dinheiro, se não Coloque-me aí na rua com o resto do lixo Pra onde eu vou te mandar? Seus guardinhas não vão adiantar Desculpe, incomodado, hein? Mas ouvi dizer que você vai fechar a fábrica de animais de Penúcia e Backfield Que vai mandar o trabalho para a China É, e daí? Acontece que os operários estão com a gente há anos E pra alguns deles faltam poucos meses pra aposentadoria Se os demitirem agora vão perder as pensões E economizaremos milhares de dólares Mas não pode... A vida dura E todos morrem Talvez mais cedo do que imagina Christy Christy Olá, querido Viu os relatórios hoje de manhã? Vi As vendas caíram um pouco Um pouco? A venda das bonecas Christy está num buraco Eu tenho umas ideias novas Esquece Eu e as crianças da América temos o mesmo problema Já cansamos de olhar sua cara Precisamos de uma nova boneca Eu preciso de nova esposa Qual é o seu nome? Jim? Você é um homem muito mal, Jim Tchauzinho, safado Certo Tchauzinho, safado Certo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Digitais, fotos, tá legal Por isso eu procurei vocês Porque vocês são profissionais, certo? Eu volto a falar com vocês Digitais, fotos, né? Bom, ótimo, tá legal Eu vou te dar disso agora mesmo Aqui é o chefe Burke Certo Vamos logo pra aí Dean Winters, presidente da Brinquedos Funland Acabou de ficar sem pilhas Eu estou em uma ocorrência na Avenida Brickell No prédio da Funland Positivo Desligo Estão lá dentro Distribuição World Vision Filmes do Brasil Versão Brasileira Cinevídeo Jornal da Record Você em sintonia com a notícia De segunda a sábado, sete da noite Assista agora, vigésima quinta hora Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri